Qual é o limite da piada? Eu gosto do Zulao Lívia, eu vou dizer aqui. Eu tô perguntando pra ler o TP, ainda não vamos começar o debate. Bom, olha só o que aconteceu. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que é um ministro que eu admiro muito, competente e equilibrado, revogou a decisão da Justiça de São Paulo. Que determinou a retirada do programa do humorista Léo Lins... Parabéns. ...das plataformas digitais. A esperança ainda existe, hein? A informação é do jornal O Globo. Em maio, a Justiça proibiu o humorista de realizarem suas apresentações, comentários ou divulgação de materiais com conteúdo depreciativo ou que humilhe minorias. Léo Lins também foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo. Em junho, a defesa de Lins encaminhou o caso ao STF, alegando que a decisão vai contra a liberdade de expressão. O ministro André Mendonça suspendeu a decisão da Justiça, mas manteve a ação penal contra o humorista. Diego Tavares, qual é o limite? A ofensa à honra, a prática do racismo e a incitação ao crime? Fora isso, se a piada é ruim ou boa, o que vamos fazer? Liberdade de expressão e humor. Eu vi uma palestra de um grande amigo nosso, professor Bunazar, Maurício Bunazar, um grande estudioso do tema da liberdade de expressão, e ele disse que, ao contrário de todos os outros direitos, a liberdade de expressão é sim um direito absoluto, porque ou você está no campo da liberdade de expressão ou você está cometendo um ato ilícito. Então, uma liberdade de expressão seria um direito fundamental absoluto. É por isso que ele é o advogado do Danilo. Exatamente, de muitos outros humoristas. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, eu achei um ponto de luz em todo esse debate, principalmente num contexto em que nós vemos tantos humoristas sendo perseguidos em relação às piadas que fazem. O professor Suano disse aqui o termo perfeito. A piada, você escolhe consumir essa piada. Ela não é empurrada goela abaixo de ninguém. Quando você compra o ingresso do show do Léo Lins, quando você abre o vídeo do Léo Lins no YouTube, você sabe aquilo que você vai encontrar. E, do outro lado, isso também ocorre. Eu me lembro, em 2019, o Porta dos Fundos, do Gregório do Vivier, que é um grande apoiador do governo federal, lançou um especial de Natal na qual Jesus Cristo era retratado como homossexual. Aquilo me ofendia, porque eu sou cristão, ofende a minha fé. Eu simplesmente escolhi não consumir e jamais defenderia que fosse censurado. Perfeito. Porque é uma expressão artística. E, como o professor disse, a expressão artística não pode encontrar esses limites. Ela é feita para chocar. Ela é feita para causar sensações, não necessariamente sensações boas nas pessoas. Então, eu acho que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi uma decisão monocrática, espero que não seja reformada pelo Pleno, foi uma decisão brilhante e um ponto de luz nesse debate sobre os limites do humor. Posso fazer um comentário? A grandeza da arte é que ela não pretende ser a ciência de alguma coisa ou dizer que aquilo que ele está apresentando é a realidade incontestável, a razão pela qual tem uma relação de causa e efeito. Portanto, você tem que ouvir aquilo e seguir aquilo. Não. A função da arte é trazer a realidade diante de todos para que cada um interprete a partir do que o cara apresenta. Ora, há muitos recursos metodológicos da arte, em especial da comédia, dentre eles é utilizar a contradição para trazer o choque e as pessoas rirem ou pelo menos pensarem, refletirem. Essa que é a grande jogada. O Léo Lins... Por que eu comecei dizendo assim que o Léo Lins faz piadas violentas? Porque eu estou dizendo que eu sei e quando eu compro, ele pode estar fazendo uma piada violenta contra mim ou contra aquilo que eu acredito. Mas eu comprei aquela piada porque ele é um gênio. E quem se sente ofendido pela piada? Se liga a televisão. Não assista. Não assista, exato. Eu adoro o Léo Lins. Eu adoro ele. Consumo, sim. Eu acho interessante. Como o Diego falou, não gosta, eu também não assisti essa peça, enfim, o que fizeram com relação ao Porta dos Fundos. Não gosta, não consuma. Ora, é o meu direito, como é o seu direito. Agora, quem não gosta... No entanto, o Léo Lins, Marcelo, ele estava proibido em muitos lugares até de fazer shows já. Mais de 40 cidades. Ele não poderia... Proibido de fazer um show. Deixa eu só falar de um vídeo do Léo Lins que eu vi. Eu vi um vídeo, ele recebeu um ofício de uma prefeitura que cancelou um show dele que proibiu ele de fazer no show piadas jocosas. Isso. Olha, imagina. Mas só piada sem graça. Só piada sem graça. Piadas jocosas. Produção, se tiver imagem do Léo Lins, pode colocar, por favor, para a gente falar. Se quem quiser entender o que está acontecendo, pegue o vídeo do Léo Lins, lendo o processo e explicando. Eu conheço. É maravilhoso. E quer ver uma coisa? A importância que tem para a comédia, por exemplo, muitas vezes as pessoas querem que eu interprete a Greta Thunberg, por exemplo. Eu digo que se vocês querem interpretar a Greta Thunberg, assistam ao show de stand-up do Murilo Couto. Ele arrebenta. É lógico que ele não está fazendo ali ciência, mas ele arrebenta. Tem muito palavrão. Mas ele explica. Você não para de rir, porque ele explica a contradição da Greta, a contradição de Sua Excelência e o Presidente da República na época, a contradição dos organismos internacionais, a contradição do ambientalismo. Mas a grande questão, Sua, é que não é o que se fala, é quem fala. Essa é a questão. Porque tem alguns que têm a liberdade para falar o que quiser, até mesmo questões racistas, não é? Mas tudo bem. Agora, quando você tem outros... Tivemos aí um post ameaçando o Luciano Rangui indiretamente, lembra? Pois é, exatamente. Exatamente. Aí não. Aí é a questão. É quem? Essa é a grande questão hoje em nosso país. Mas houve consequência? Precisa ver se houve consequência nesse caso. Não é, Dani? Pois é. Olha, é, ao longo do tempo, não é, Capês? Nós vamos vendo que essa questão do quem fala está cada vez piorando, porque nós não temos... Ora, agora o Léo Lins conseguiu essa decisão. Até que ponto ela vai? Será que, como o Diego colocou, ela vai se sustentar? É extremamente preocupante que isso esteja acontecendo, porque querem colocar limites à liberdade de expressão, limites à piada, e, assim, limites também à contestação, porque é basicamente isso que vai acontecer. E a gente tem que fatiar aí, né? Uma coisa é, você pode ou não pode falar, uma vez falando, se é errado, se é crime, se é uma ofensa, que isso seja discutido, né? A gente tem a liberdade para um lado e para as duas teses. Mas outra coisa é censura prévia, né? É proibir você de fazer o show, você de falar alguma coisa novamente, tirar o seu canal do ar. Acho que isso em Estado Democrático não combina. A decisão... 30 segundos, professor. A decisão do Ministério Mendonça nesse ponto, Nelson, inclusive salientou que a determinação não foi de que se retirassem os trechos específicos do show dele, que supostamente ofenderiam minorias, enfim. Retiraram o show inteiro. Derrubaram o show de todas as plataformas digitais e aí todas as outras consequências que adoram disso. E quem vai arcar financeiramente com as perdas que o Léo Lins teve? O Estado vai arcar? Já que a gente estava agora falando sobre responsabilidade do Estado.